Quem era aquela voz no telefone Que você não disse o nome Mas no fim mandou um beijo Dizendo que mais tarde ligaria Com aquela voz macia E tão cheia de desejo Foi sem querer que eu ouvi na extensão E fiquei preso à emoção E veio o medo de perder A gente tem passado maus momentos Mas no fundo eu não aguento Viver longe de você Diz pra mim que só brincou comigo Que ele era um amigo Que eu tento proteger Tinha solidão da nossa cama Sou eu quem mais te ama Não me tire esse prazer Quem era aquela voz no telefone Que você não disse o nome Mas no fim mandou um beijo Dizendo que mais tarde ligaria Com aquela voz macia E tão cheia de desejo Foi sem querer que eu ouvi na extensão E fiquei preso à emoção E veio o medo de perder A gente tem passado maus momentos Mas no fundo eu não aguento Viver longe de você Diz pra mim que só brincou comigo Que ele era um amigo Que eu tento compreender Tinha solidão da nossa cama Não me tire esse prazer Diz pra mim que só brincou comigo Que ele era um amigo Que eu tento compreender Tinha solidão da nossa cama Sou eu quem mais te ama Não me tire esse prazer Tinha solidão da nossa cama